Direto da redação Os casos de dengue, rapaz, explodiram, dispararam no Rio de Janeiro. É o que você vai conferir agora na reportagem. ...registrados por semana. Só nos primeiros sete dias de janeiro foram 1.014 ocorrências. O número está acima do limite máximo esperado para essa época. As áreas mais afetadas no estado são a capital e as cidades de Nova Iguaçu e Itaguaí. As maiores preocupações das autoridades sanitárias são com os riscos de reinfecção e também com o surgimento da variante do tipo 4 do vírus, cujos primeiros casos foram notados no fim do ano passado. A dengue é uma doença que se prolifera com mais intensidade nos meses mais quentes. Já é esperado um número maior nesse período do ano, só que hoje a gente observa números muito além do que era esperado. A SES vem fazendo um conjunto de ações com os técnicos em cada município e regiões para mostrar esses dados e a atenção, principalmente hoje, com o criadouro dos mosquitos. A melhor forma de evitar casos de dengue é tratar eliminando larvas de mosquitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto